Oi gente, eu sou a Carla Matias aqui do canal Pintando Para Sempre lá do Instagram Arroba Pintando Para Sempre Hoje eu trago para vocês os lápis artísticos da marca Dewitt Marca que todos conhecem muito bem Inclusive deixo aqui como sugestão de outros vídeos que também fiz E de outras linhas de lápis dessa mesma marca Os artistas não são muito populares no mundo de colorir Por isso quis trazer a minha opinião sobre essas belezuras Esse vídeo foi a pedido de alguns coloristas E terminei protelando um pouco, mas finalmente ficou pronto E vamos lá comigo nessa resenha Eu escolhi o livro da Rita Berman para fazer o teste das cores E já digo que estou apaixonada São lápis maravilhosos E feito para pessoas que gostam de lápis mais durinhos Começando então, vou falar um pouco da embalagem Vem nessa lata com 72 cores E dentro da embalagem vem falando um pouco da marca Ela foi criada em 1832 E vem se renovando com o intuito de aperfeiçoar a experiência criativa de quem usa Pois é, são lápis incríveis, gente Nessa embalagem tem duas bandejas Inclusive tirei uns lápis aqui que eu já estou usando Mas vem com essas duas bandejas de plástico, tá? E aí, então, vamos ver aqui Já vou pegando aqui o lápis para vocês verem um pouquinho sobre eles O corpo do lápis e a aparência dele é linda Vem todos com uma pintura tipo automotiva, sabe? Na cor verde e com letras douradas Bem chique e sofisticado No final do lápis vem com a cor Semelhante à cor da mina Como vocês estão vendo Ele tem um diâmetro mais grosso E tem a forma arredondada Olha só Aí a cor, o número, o corpo Então isso é muito importante Eu não poderia deixar de falar que o lápis vem com o número e cor correspondente à cor Número e nome, desculpe Correspondente à cor Os deles são lápis ingleses e de ótima qualidade A única coisa realmente que me incomoda É que nessa apresentação de lata As bandejas são de um plástico frágil Então requer um pouco de cuidado ao manusear Como eu estou mostrando aqui para vocês Mas é isso, gente Sem delongas Vou mostrar como esses lápis se comportam na prática E no papel Porque creio que eu que é o que mais interessa aqui para vocês Olha só, essas florzinhas que eu comecei no livro da Rita Bergman Que lindas que estão ficando Então aqui eu já vou começando mais uma Isso aí Estou usando laranja para fazer a primeira camada E já digo que os lápis são ótimos E não são nada moles, tá? São lápis bem durinhos Não esfarelam São perfeitos para fazer detalhes finos Tracinhos Coisas desse tipo, sabe? Sabe quando Eu não gosto de fazer comparação de marcas Mas eles são os opostos dos Prismacolor Vocês podem ver aí Que eu estou fazendo a primeira camada Com movimentos circulares E vou acrescentando a cor sem ter problema nenhum Tá? No teste do apontador Nota 10 Mas eu vou deixar isso para falar um pouco no final Gente, esse lápis Para quem gosta de acabamento mais sequinho É o melhor que eu já encontrei até hoje E a sobreposição de camadas É bem fácil de fazer com eles Eu já estou aqui, ó Agora com a segunda cor E a gente vai acrescentando camadas Sem formar aquelas Sem bolar tudo, sabe? Estou usando 0600 Não forma grumos Nem resíduos indesejáveis E nem agride o papel Agora eu venho com a terceira cor Bem tranquila, ó Já vou pondo mais uma camada Um outro tom de laranja Meio avermelhado É... E essa sobreposição de cor Acontece naturalmente Ó, como vocês estão vendo aí Aproximei mais a câmera E fica perfeita no papel Então, assim Nós vamos criando a textura das pétalas Que a gente tanto gosta, né? Nos nossos coloridos com lápis secos E fica esse efeito maravilhoso, tá? Com esses lápis sequinhos Durinhos da Deloste Os artísticos Que realmente me impressionaram É um lápis, gente Que dispensa o uso do blender Então você não precisa usar blender Para mesclar as cores Como vocês estão vendo aqui no vídeo Tá? Então o blender é totalmente dispensável E você pode ir aplicando Quantas camadas de cores você quiser, ó Vai com... Se você acha que ficou clarinho Você vem com mais cor Volta com outro lápis e volta E assim vai Então, voltando a falar No requisito de apontador Eu usei um apontadorzinho elétrico de mesa Gente, nota 10 Olha essa ponta Veja só Que ponta maravilhosa Que essa madeira consegue nos proporcionar Essa marca consegue nos proporcionar Eu fiquei impressionada Com a ponta e a dureza Muito legal E eu volto aqui, ó Na pétalazinha E vou fazendo camadas A ponta não quebra Porque ela é muito firme Isso é bem legal É outro aspecto E outro ponto positivo Para a marca Dellert E assim, gente Eu vou aqui Continuando o meu desenho Eu creio que vai ficar No modo acelerado Para que vocês não fiquem tão cansados Mas eu só tenho a dizer Que esse lápis é maravilhoso Eu fiquei realmente impressionada Parabéns para a Dellert Quem quiser saber um pouquinho dele Com outros detalhes É só me procurar Que eu vou ter o imenso prazer De falar para vocês, tá? E vou me despedindo aqui Vai ficar no modo acelerado Para que vocês possam acompanhar A desenvoltura aqui, né? O resultado desse colorido Que eu fiz E amei Um beijo bem grande Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau